E aí, então? A coleção dos animais dourados da Bodícia compensa ou não compensa, né? Coleção dos animais dourados da Bodícia. Pra você que não sabe do que eu tô falando, a Bodícia, como qualquer marca de produto, tá? Tem perfumes de entrada, perfumes intermediários, também tem perfumes da sua gama ultra-luxuosa, que o mercado classifica como nicho high-end, tá? Nicho high-end. São perfumes que atingem 800 a 1.000 dólares, tá? 800 a 1.000 dólares, mais ou menos aí. Então, pra falar sobre essa linha, eu preciso explicar pra você, tá? Será que compensa você, ao invés, por exemplo, de pagar, sei lá, 200, 250 dólares num balde Afrique e comprar um Hanuman, por exemplo? Um Hanuman, por exemplo, o Hatsu, que se parece muito com o Marcatano Barroa, o Garimed, o Taiga, né? Que se parece muito com o Búlgari de Taigar, né? A coleção dos animais compensa, qual a minha opinião sobre isso, né? Se compensa, se não compensa. Ao invés de você comprar um Búlgari de Taigar, ou um Taigar de Búlgari, enfim, pagar os seus 2, 2,5, você vai pagar 6, 7 mil num perfume Taigar da Bodícia, tá? Qual a minha opinião sobre isso? Qual a minha opinião? Primeiro ponto que eu me baseio na minha opinião, tá? Isso aqui é a minha janela, com uma vivência há mais de 15 anos na perfumária de nicho. Primeiro ponto, é a minha janela, tá? Testando milhares de perfumes de nicho, tá bom? Segundo ponto, além dessa opinião aqui, eu vou me basear em fatos e contra-fatos, não há argumentos, tá? Isso não vai ser apenas uma simples opinião ou alguém que chegou no YouTube há 2, 3 anos. Mas eu estou no YouTube há quase 10 anos, tá bom? Então, eu tento ao máximo aqui ter uma opinião genuína. É claro que você pode discordar, tá? Mas essa é a minha opinião, tá bom? Eu tento ao máximo aí ter uma opinião esclarecida sobre esse fato. Então, primeiramente, o que eu tenho que falar pra você é que a questão de um perfume se parecer com o outro, tá? A questão de um perfume se parecer com o outro, enfim. A coleção dos animais, ela não vai te entregar a originalidade. Esse é um ponto que ela vai pecar. Então, a maioria dos perfumes dessa coleção, ela vai se parecer ou ela é inspirada com um outro perfume. Então, na minha opinião, esse é um ponto negativo, tá? Esse é um ponto negativo. Por exemplo, em Tiger, você vai ter um perfume muito parecido com o Tiger de Boer. Então, tá aí, esse é o ponto negativo. Segundo ponto negativo é o valor. É o valor. Então, esse segmento da coleção dos animais dourados, ele vai alcançar um outro tipo de público. Um outro tipo de público, porque não é todo mundo que consegue, principalmente no Brasil, no caso, comprar perfume de 800 a mil dólares, tá? É um valor bastante espelhoso para a maioria das pessoas, tá? Mesmo aqueles mais abastados, tá? Às vezes, também, a pessoa tem esse valor, mas ela tem esse valor, mas ela não vai querer dar em um perfume esse valor, entendeu? E tem outros. Uma parcela muito mínima vai querer dar esse valor no perfume. A diferença aqui que eu tenho que falar para você é o quê? Se compensa ou não compensa, tá? A questão é o seguinte, há uma diferença muito grande de qualidade, primeiro ponto, de qualidade entre, por exemplo, um Tiger da coleção Linhas Douradas com o Tiger de Bulgari, tá? A qualidade dos ingredientes justifica isso, tá? A qualidade dos ingredientes justifica isso. Eu testei muitos, muitos perfumes da coleção dos animais, praticamente todos, creio eu, tá? Se sobrou, ficou um ou outro ali, sem, até o lançamento, que é o Dragon, eu fiz também. Então, em termos de qualidade, ele supera as inspirações, tá? Ou seja, não é apenas um perfume mais caro, não é apenas uma estratégia de marketing, na minha opinião. Então, ele entrega mais qualidade. Mesma coisa você ter um Chevrolet e você adquirir um Porsche. É um fato. Olha o motor de um Porsche ou o motor de um Chevrolet, sei lá, 1.0, não sei. Então, assim, há uma diferença, é um outro tipo de mercado, né? É um outro tipo de mercado, né? Então, existe uma qualidade maior em cima, existe um público mais exigente que vai querer aquele produto. E isso é um fato, né? Então, essa é a realidade, tá? Segundo ponto, a apresentação dos perfumes da linha dos animais dourados, ela é melhor, ela é mais trabalhada, ela é mais exclusiva do que, por exemplo, os seus inspirados. Mais uma vez, usando o exemplo do Tiger e do Taigar, tá? Tiger, da coleção animais dourados, você vê a apresentação do frasco, agora você vê a apresentação do Taigar. Totalmente diferente, tá? Então, mais uma vez, justifica a apresentação. O suco com mais qualidade, né? Primeiro ponto, suco com mais qualidade. Segundo, a apresentação. Terceiro ponto que eu vou falar pra vocês. Aqui é uma pessoa que testou praticamente toda a linha dos animais dourados, tá? Tá bom? Terceiro ponto, todos os perfumes que eu testei da linha dos animais dourados, eles superaram em termos de construção, né? Geralmente, Christian Provençano que faz esses perfumes. Então, eu pude, eu pude enxergar nos perfumes olfativamente que são perfumes mais bem trabalhados, mais complexos, além, além de ter uma melhor apresentação, além de ter ingredientes mais caros, eu também pude ver e sentir que são perfumes mais belamente construídos, tá? Mais belamente construídos, são melhor construídos, com mais complexidade, mais nuances, com mais ingredientes, ou seja, eu tenho três lados positivos, tenho dois lados negativos. Negativo, não tem originalidade, segundo ponto negativo é os valores, tá? Pontos, aspectos positivos, mais qualidade dos ingredientes, segundo aspecto positivo, perfumes mais, melhor elaborado, melhor elaborado, e terceiro, a apresentação do frasco. Na minha opinião, três a dois, mais aspectos positivos do que aspectos negativos, essa é a minha opinião, e agora, a palavra final, que na minha opinião, compensa ou não compensa. Na minha opinião, eu vou falar pra você, depende, tá? Depende, depende de fatores, se você é aquele cara que tem o valor, ou você é aquela mulher, que tem o valor para pagar, para comprar essa fragrância. Se você é uma pessoa que quer atingir o nível da exclusividade máximo em qualquer coisa, aí eu quero, não quero ter apenas o Taigar, eu quero ter o Taiga, aí você quer mais exclusividade, você prioriza a exclusividade, e você tem o valor para pagar esse produto, compensa para você. Então, vai, vai, depende, essa é a resposta, depende, tá? A resposta padrão, tá? Depende muito da pessoa. E na minha resposta pessoal, eu vou falar pra mim que compensa, realmente, porque existem mais pontos positivos do que pontos negativos, tá bom? Essa é a minha resposta para a linha, a coleção dos animais da marca Bodicias. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, apertar o sino pra receber as notificações, e se você quer comprar alguma amostra ou algum frasco dessa linha exclusiva da Bodicias de Vixploros, que é a linha dos animais, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tanto para a amostra quanto para o frasco. Um abraço perfumado, foi, tchau, tchau.